Ele recua, a bola mais atrás, tocando bola, a equipe do Cascavel Abriu pela direita, toca para o gol! Gol! Do Cascavel! Gessé, camisa 23 Abre o placar para o time do Cascavel Reposição de bola para o time Visitante, o Fernando, tocou de primeira Aí o Gessé, cara, cara Com o goleiro, mandou para o fundo da rede Comemorando, hein? Ela sai lateral para o time do Foz Cobrança ali pelo fundo de quadra Protege, faz o pivô na marcação do Dione Gol! Do Foz! Feitosa! Num bom contra-ataque, ó Lateral cobrado Fez o pivô ali A chegada do Feitosa no meio da área Empurra para o fundo da rede Fazendo um gol de empate Tudo igual Foz, Cataratas, um Cascavel também, um Léo Fontes É no momento em que... Faias da torcida Vai tocando bola o Cascavel, ó Sem muita pressa Fernando Quem está achando o menor espaço Bate para o gol! Gol! Do Cascavel! E vai ter Neném, hein? Comemoração com a bola embaixo da barriga Dois a um Dois a um Cascavel O Fernando achou esse gol, ó Ele foi Caminhou Pisou na bola Foi na jogada E bateu forte Cruzado Achando o gol Para o time do Cascavel Na época que eu jogava O Léo Fontes Valia dois O gol de goleiro, hein? Dois a um O Cascavel Dois a um É vencido no Cascavel Erro de passe Desce o time do Foz O Wellington Bola lá pela direita Faz o drible Bateu para o gol Lácio! Gol! Lácio! O Wellington Para o Foz E que tapa maravilhoso! Ele pedalou para cima da marcação Soltou a perna direita Bola a bola No ângulo do goleiro Fernando, ó Recebeu e soltou a perna Pedalou Fez o drible E bateu firme e forte Gol! Lácio do Foz Gol de empate Dois a dois Aí, Léo Fontes! Que golaço, hein? Que golaço do Wellington Espetacular, né? O drible A chance o Foz aí, Léo Fontes! É, teve a chance, né? Bola longa de novo Agora conseguiu Trabalhar bem Girar para fazer a finalização Mas bateu mal Aproveitou a oportunidade Aí vem o Cascavel Laudinho O balança Cruzamento Para o gol! 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 Do Cascavel Rabisco Ele, ó Rabisco Para cima da marcação Pedalou Brincou Aí bateu Cruzado Bola por baixo Das mãos do Deu Duque Rabisco Faz o terceiro Do Cascavel Agora Foz Cataratas Dois Cascavel Três Feitosa Achou o furo de quadro Batida Cruzada Gol! Gol! Do Foz! No final do jogo Trinta e três segundos, ó O verso de lateral feita Jogaram lá pelo fundo de quadro Bateu cruzado Diziu contra Do Tales Gol contra do Tales Bola pro fundo do gol Empata o jogo Tales contra Agora Foz Cataratas Três Cascavel Três Ô Léo Fontes Do Feliz Cascavel Têm Do S